E aí, galera? Bem-vindos a mais um dia no meu canal. E eu já abro o vídeo anunciando, gente, um novo projeto da Turma 2 do 45 Dias Pra Secar. Gente, eu tô muito feliz, mas eu vou falar sobre isso no final do vídeo, quando eu anunciar as finalistas do projeto e a vencedora final também. Cara, foi muitas transformações, eu tô muito realizada. E por isso que eu decidi fazer a Turma 2 do projeto. Porque muita gente também tava me pedindo pra eu fazer uma nova turma, pra que todo mundo possa participar. Porque realmente teve vagas limitadas, foi 400 meninas na Turma 1. E eu vou abrir novamente hoje, a partir do momento que vocês estão vendo esse vídeo, tá aberta as vagas para a Turma 2. E são vagas limitadas também, a gente já vai começar semana que vem o projeto. Então, gente, eu tô muito feliz, muito, muito feliz em anunciar essa Turma 2 pra vocês. E no final do vídeo vocês vão ouvir várias transformações de várias meninas que mudaram o estilo de vida. Vocês vão ver o depoimento delas. E eu quero trazer pra vocês sempre, sempre, sempre mais oportunidade pra participar de projetos. Esse projeto, ele foi feito literalmente 45 dias, é muito pouco tempo. Mas é literalmente pra vocês mudarem o pensamento de vocês e quererem começar. E eu tô disponibilizando treinamento nesse projeto, treinamento tanto em casa quanto na academia. Tô disponibilizando um guia, passo a passo, semana a semana, durante esses 45 dias, de como você vai fazer pra secar e chegar no seu objetivo final. Também tô disponibilizando guia de suplementação, contato comigo via Telegram, que a gente vai estar nos falando, nos motivando lá no grupo. E também vou estar disponibilizando o meu livro de receitas, FIT, que é pra ajudar vocês nesse processo também. Então é tudo isso, gente. Tudo isso que vocês vão ganhar por apenas 49 reais, tá bom? A inscrição é 49 reais. Eu espero que vocês queiram mudar a vida de vocês e participem desse projeto. Pras meninas que não participaram e muitas das meninas que participaram vão comprar novamente porque elas falaram que querem fazer parte de novo, porque elas gostaram muito. Isso me deixa mais feliz ainda. E é isso, gente. E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia inteiro de dieta completa, de como está agora a minha dieta. que eu tô com 80 gramas de carbo, 80 gramas de proteína, é, 80 gramas de proteína, e 30 gramas de gordura. Então, bora comigo, bora mostrar esse dia inteiro de dieta, e no final vocês vão ver as transformações e a vencedora final do projeto. Ok, galera, tá rolando aqui uma meal prep, tô fazendo uns franguinhos aqui na frigideira, carne moída pro Lucas, tô fazendo aqui uns vegetais que eu fiz na frigideira também, que é a abobrinha, fica assim, deliciosa. E a minha primeira refeição, que já são 11 e meia, vou comer aqui uns vegetaiszinhos na frigideira, e 4 claras de ouro. Essa vai ser minha primeira refeição, e já mostro pra vocês e falo um pouquinho dos meus macos, como estão agora. Ok, gente, segunda refeição do dia, já são 1 e 40, quase 2 horas da tarde. Eu comi a primeira vez 11. Então, vou comer um carbinho aqui, que é 30 gramas de aveia, 15 gramas de pasta de amendoim, e 8 gramas de whey. É isso que eu vou comer agora, porque eu estou morrendo de fome. Bora comer. Esse whey aqui é meu favorito da Drago atualmente, ou de Cooks and Cream. Olha, isso aqui é delicioso. Aí o que eu faço? Eu não coloco, eu não misturo na aveia inteira. Eu deixo só uns pedacinhos assim, que na minha opinião fica muito mais gostoso. Façam em casa e me avisem. Ok, galerinha. Próxima refeição, 60 gramas de camarão, e uns vegetaiszinhos. E eu vou usar esse molho aqui, que é o teriac sem açúcar. Vou comer isso aqui, já são 3 e meia da tarde, com o meu probiótico e a minha enzima digestiva. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente tem uma hora de cardio pra fazer. Porque hoje eu não treino, mas hoje eu treino 2 cardio. Ok, gente, já são 5 horas da tarde. Eu não tenho treino hoje, hoje é off de treino. Já fiz 3 refeições. Tô tomando muita água. Vou fazer agora meu segundo cardio, uma hora de cardio. Confesso que faz exatamente o que dia hoje é domingo. 8 dias que eu competi, meu corpo ainda não tá recuperado. Tô muito cansada. Muito cansada. E o corpo pede descanso, né? E eu tô comendo muito pouco ainda, porque assim que eu saí da competição, eu comi no domingo, como vocês sabem, e na segunda eu já voltei na dieta. Só que eu voltei na dieta com 80 gramas de carbo, 130 proteína normal e 30 de gordura. Aí a gente percebeu essa semana que o corpo vem respondendo muito bem aos carbos. O que a gente não sabia, porque a gente geralmente ficava zero carbo. O rebote fez muito bem pro meu corpo. Aí o coach ficou com medo de tirar o carbo. E o que ele fez? Ele tirou a proteína. Então, eu tô comendo 80 gramas de proteína, gente, no dia todo. Nunca fiz isso na minha vida. Então eu tô com muito mais fome do que eu tava na preparação, na última competição, né? que foi semana passada. Então tá muito difícil. Energia tá quase zero no estoque. Mas é isso. Bora ver se meu corpo vai responder melhor do que da preparação antiga. Eu vou fazer um show daqui a três semanas, como vocês sabem. Quer dizer, duas semanas e seis dias hoje, né? E eu não sei se eu vou fazer o show daqui a quatro semanas com o pessoal. Eu tô pensando ainda. Isso vai depender de como eu vou estar até lá, porque eu realmente tô muito cansada. E é isso, gente. Agora eu vou fazer mais uma hora de cardio. Mostro pra vocês minha quarta refeição. Tá aqui minha aguinha, claro. Tomo um galão desse por dia, mais ou menos. E eu... E eu... Mais um litro. Total de uns cinco litros por dia. Ok, galera. Oito e meia da noite. E a penúltima refeição vai ser creme de arroz com oito gramas com oito gramas isoform Cookies and Cream e quinze gramas de pasto de amendoim. O que tu acha de eu estar comendo oito gramas de whey protein, amor? Cara, eu acho engraçado, velho. Oito gramas de whey protein é tipo... Nada. Não é nem uma colher de sopa. Acho que uma colher de sopa dá mais. Pois é. Mas é o que eu tenho de proteína. Oitenta gramas de proteína no dia. E é o que eu tenho pra hoje. É a vida. É. Daqui a pouco eu tenho sessenta gramas de camarão. Sessenta gramas de camarão. Nossa, mas você tá pelo cabo, né? É. Você tem que tentar ver pro lado bom. Sempre. É. Então eu vou comer isso agora e já já mostro pra vocês a última refeição do dia. Ok, gente. Última refeição do dia. Cinquenta gramas de arroz branco. Sessenta gramas de camarão. E um pouquinho de brocos. Isso aqui vai ser minha última refeição do dia. Bem pequenininha. Só pra não dormir muito cheia. Falo com vocês amanhã de manhã. Ok, ok, meus amores. Hora de finalizar esse vídeo e anunciar finalmente a vencedora do projeto 45 dias pra secar. Primeiro grupo, tá bom? Então, gente. Foi muito, muito difícil escolher só uma das meninas porque todas ficaram maravilhosas. Todas tiveram mudanças incríveis. Eu escolhi seis meninas. Coloquei ontem no Instagram pra vocês escolherem entre três. Hoje de manhã eu coloquei mais três. Pra a decisão final ser 100% não só até a mim, mas a todos vocês pudessem também dar opinião de vocês. Porque pra mim isso é muito importante. Porque são muitas meninas. E só pra selecionar seis foi difícil. Então eu precisava muito da opinião de vocês. Pedi opinião pro Lucas, pedi opinião pros meus amigos que entendem. E, gente, eu preciso dizer que todas vocês, meninas do projeto 1, são merecedoras. Vocês tiveram uma transformação incrível. Que eu tô muito feliz. Muito, 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 muito feliz, gente. É... Só de ver a transformação de vocês já me dá um incentivo extra pra mim continuar a fazer isso. porque é a coisa que eu mais amo fazer. É a profissão que eu escolhi pra mim. Eu sou muito feliz no que eu faço. E eu faço com amor. E isso é o mais importante. E vocês todas, todas, todas mereciam o prêmio. Essa que é a verdade. Mas, infelizmente, eu só posso dar pra uma. A Dragon Farma entrou nesse projeto de sempre comigo. Gente, a Dragon Farma tá sempre comigo. Não importa o que eu decida, a vencedora vai ganhar um kit de suplemento inteiro da Dragon Farma. E eu vou falar agora a vencedora final um kit de tambores. A vencedora final é a Vanessa, que vai aparecer aqui na tela. Mas é isso, gente. A vencedora é a Vanessa, mas todas vocês merecem o prêmio. Até algumas que não mudaram tanto, mas mudaram a cabeça, a forma de pensar. E isso é o mais importante. É o primeiro passo. Então, gente, tem muitas meninas que querem continuar no grupo. Vão pagar novamente pra fazer parte das vagas do Projeto 2. Lembrando, gente, que esse vídeo aqui é o início do Projeto número 2, 45 dias pra secar. Vocês estão vendo aí na tela várias transformações que a gente tem nesse projeto. Várias, meninas. Gente, eu recebi milhares de transformações. Vou entrar aqui no primeiro link da descrição do vídeo o Chat Pay, que é o link pra vocês comprarem o projeto número 2, que vai dar acesso ao Telegram diretamente. Vai dar um guia de 45 dias pra secar, passo a passo, semana após semana. eu vou estar falando toda hora lá com vocês no Telegram, a gente se incentivando, mandando receitas. Vocês também vão ganhar meu livro de receitas. Vocês vão ganhar dois treinos. Um pra fazer na academia, caso a sua cidade já tenha academia, e um pra fazer em casa, caso você queira também. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que o Chat Pay, você comprando o projeto, você vai ter lá meus grupos. E lá nos meus grupos, você vai ter acesso a todos esses guias, tá bom? Não esqueçam disso. Muita gente tem dúvidas sobre isso, como é que eu acesso o Telegram, como é que eu acesso os PDFs, tudo lá no Chat Pay, no link do Chat Pay que vai estar aqui na descrição do vídeo, vai ter meus grupos. Assim que você finalizar a compra. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei também meu dia inteiro de dieta completo, que tá bem diferente a minha dieta. Eu vou começar a gravar bastante pra vocês agora, que a gente tá novamente há duas semanas e quatro dias pra competição. Tô muito feliz. E não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Oi, gente. Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a Ana pela oportunidade do projeto. Eu não mudei só fisicamente, eu não só perdi seis quilos, eu não só ganhei massa magra. Eu mudei por completo, eu mudei a cabeça e eu mudei meu corpo. Eu mudei por dentro e por fora. Hoje eu sei fazer as escolhas certas, eu sei como meu corpo tá respondendo com essas escolhas, tá respondendo muito bem. e a mudança não foi só minha, foi de várias outras meninas. Eu quero agradecer a elas também, que tá sempre do lado da gente, todos os dias postando, todos os dias se incentivando. E as mudanças, as mudanças delas também foram maravilhosas e que a Ana tenha mais oportunidade de fazer vários outros projetos pra mudar muitas outras pessoas, porque vale muito a pena. Muito obrigada, Ana. Obrigada por tudo. É, bem. Quando começou a pandemia, eu passei a ter muitas crises de medo, ansiedade, preocupação e isso foi me tirando a vontade de treinar, de fazer dieta, parei tudo. O meu psicológico foi afundando e o corpo junto. Engordei bastante e fui cada vez tendo menos motivação, menos vontade, sem objetivo nenhum. E um dia vi o anúncio do projeto num vídeo da Ana. Meu marido tava preocupado comigo, me incentivou bastante. Ele disse, tu consegue, tu é capaz. E eu pensei, quem sabe é uma motivação. Comecei a fazer, vi o resultado num dia, vi o resultado maior ainda em uma semana e quando eu vi se passaram 45 dias sem errar nada, fáceis de fazer e com um resultado que hoje eu olho pras primeiras fotos e não acredito que eu tava daquele jeito, física e psicologicamente. Hoje em dia eu tô muito mais feliz, com uma autoestima muito maior e seguindo esse projeto agora pra esse objetivo alcançado e os próximos que com certeza vou traçar. Então, muito obrigada, Ana. Foi um prazer imenso aprender contigo e foi o teu projeto que me tirou do chão nessa quarentena. Oi, gente. Meu nome é Priscila, sou de Maricá, Rio de Janeiro. Eu tô muito feliz de ter participado do projeto ter sido uma das finalistas. Há pouco tempo eu perdi meu pai e em seguida um filho e me larguei, né? Fiquei com ansiedade e só queria comer. E esse projeto me ensinou muito a contar meus macros, a me controlar, né? e eu tenho uma criança uma bebezinha também de dois aninhos o que não é nada fácil. O meu card, o meu segundo card eu era atrás dela. Mas eu tô muito agradecida pelo projeto, mudou minha vida e eu vou continuar seguindo porque foi uma surpresa pra mim de uma cidade tão pequena alcançar uma das mulheres que eu acho mais bonitas do YouTube que é a Ana. Então tô muito agradecida e muito feliz pelo meu resultado e pela ajuda que eu recebi do meu marido que foi meu maior parceiro aí. Montaram até uma academia em casa com os amigos pra gente poder seguir o projeto pra eu seguir com ele e me ajudou na dieta e tudo mais. Então obrigada beijo, abraço.